Você tem eu no Face também? Tenho Pode crer Aí maninho Você falou que Você tinha falado que tinha vontade de gravar? É Faz tempo que você acompanha o canal? Muito Quanto tempo mais ou menos, você sabe? Não sei exatamente, não, mas olha Mas tipo, desde o ano passado Começou esse ano? Desde o ano passado Ah, sim Lá pra novembro Primeiro vídeo que eu vi seu Eu acho que foi um de TDU Ah, de TDU, mano É Entendi Que um dia eu vi Eu queria ver um dia, né Que eu joguei Eu achei legal Aí eu fui Aí eu vi que tinha um jogo que eu tinha Que era o outro aqui Aí Foi escrito na cerca Aí você curtiu? Sim Pode crer O bom é de fazer vários jogos Não é onze fazer o MSI Mas é Ou dá pra falar onze Dá pra entender Eu vi um Acho que foi uns Esses dias um projeto de simulador de De ônibus também Aham Entendi, mano É, não é o Rodobus? É Rodobus simulador brasileiro? Acho que é Esse mesmo Ah, sim, mano Sei Acompanho também esse projeto E tem um tempão já É, projeto tem um tempão O RBR O Wagner se esforça Sim E você Você curte a fotinho então do canal? Curto Que você tava falando? É Ficou massa, né? É Eu desenhei junto com a minha namorada Aquela fotinho, mano Nós tava um dia brincando Nem imaginava em ter canal Um dia a gente desenhou, sabe? Sua namorada, vai Sempre falando Que é Joinha É, mano Com a planilha no Excel É, começando lá, hein? Não pode pedir É Pra mandar salve demais Pra não Pra não Poder Se não Se não se pedir demais Você não fala É, mas você sabe por quê? É, por causa que Que tipo Quem vai fazer uma pergunta útil Assim Qual Assim Pergunta útil Assim Já não É Isso aí Não consegue Daí não Com a gente Não consegue ver esses comentários Porque, entendeu? Entendi Tipo a pessoa Que tá perguntando Sobre o mod E onde É Isso aí, mano É isso Tem alguma pergunta Que você queira fazer? Eu Eu queria perguntar É Não tem Os vídeos Por que Que para um pouco Entendeu? Por que Que parou com o TDU? É Um pouco Porque Eu quis focar mais No Eurotruck Que no Car Mechanic Entendeu? Eu quero terminar A série do Car Mechanic Que vai até Acho que a missão 70 Se não me engano E daí Voltar com o TDU E voltar com outros Jogos Vaz Mas e o vídeo? Hã Vídeo de TDU? É Não Mas e o vídeo Que eu queria gravar Com você Vaz Hã Que que tem? Eu queria gravar Era o meu sonho Seu sonho? É Era gravar um vídeo Comigo? Eu sempre falo Minha mãe tá aqui Hã Sua mãe tá aí? Fala aí, mãe Que eu assisto o Vaz Eu vou ir direto Tá na paz? Opa E aí mãe? Beleza? Ai Eu vim falando Aqui A pipoca temperada A pipoca temperada Mano Eu vim Nossa Era tarde Eu vim Ai eu quero a pipoca Que vai Sai da pipoca que vai Eu quis Eu quis Que até fazer Gostou da pipoca? É boa Muito gostosa né? É Assistir um filminho Comendo aquela pipoquinha Ali é da hora É Pô que bom Eu quero ficar mais Estudioso Porque depois que ele começou A mexer com esse negócio De canal Ele tá Nunca foi tão mal Em toda a vida dele Na escola É mais ou menos Até meu colega foi mal É Amigão Que isso hein Vou ter que tirar a internet dele Não vai ter jeito Que isso hein amigão Não pode deixar os estudos de lado não hein A diversão é bom Mas tem que estudar também Você pensa Eu cheguei na faculdade estudando hein amigão Tem que estudar Se não estudar não chega na faculdade hein É a faculdade Você quer um dia ter um carrão bonito Quero Você quer ter uma casona bonita É Poder comprar um tênis legal Uma roupa legal É Então mano Tem que estudar Para conseguir um trabalho bom Entendeu É Para poder conseguir as coisas Você disse lá no vídeo de Carmen K Que você começou a trabalhar na oficina É mano Eu comecei com 14 anos Trabalhando em uma oficina mecânica Porque Eu tava conversando com você aí Você tava me contando Mas só pra te dizer também É Eu Você disse que mora com a sua mãe É Mas Eu também moro com a minha mãe É só eu e ela Meu pai faleceu Quando eu tinha 11 anos Aí eu Aí eu comecei a trabalhar com 14 Foi meu Foi meu primeiro empreguinho E E é isso aí cara A vida começa assim Entendeu Do degrauzinho Mas tem que Tem que estudar É Entendeu É mesmo Você tinha 11 anos 11 anos Às vezes ele chora Porque o pai dele Às vezes demora Dá pra vir aqui Eu falo pra ele Não sei o pai tá vivo Aí se desligou O louco vai mandar Muitas roupas pra ele Vai mandar algumas coisas Eu falei Tem pai que nem importa Né vai É Pois é Exatamente Eu falo que não fica assim Porque tem igual o vaso Ele nunca mais vai ver o papai dele Só no céu É Né Pois é É verdade E Não pode ficar triste não O bom dos vídeos do vaso É que até minha mãe gosta Por causa que fala palavrão É Não pode Não pode falar palavrão não Meu amor Sempre prezando isso aqui no canal Né Eu como pipoca ouvindo seus É Se eu coloco É lá Eu acho que tem Como fala Like Tem like do vaso Vás É Como que é vaso Vai na paz Como que é É Fiquei na paz Abraço do vaso Ah é É isso aí maninha Viu É muito legal Viu Mas deixa eu te falar Você tem que Você tem que Você tem que agradecer Você não pode ficar triste Você tem que agradecer A mamãe que tá junto contigo aí E tem que agradecer também O papai do céu Pela saúde que seus pais têm Viu É Então não fica não Não fica triste não Tá Aproveita aí Seu pai tá em vida Entendeu Não precisa ficar triste não Maninho Você E dê muito valor aos teus pais Tranquilo Tranquilo Eu tenho uma dúvida Mas como que faz pro áudio ficar bom Pro áudio ficar bom? É Como assim pro áudio ficar bom? Eu pelejo com o meu áudio Pra ele ficar fechado Você tem que mexer nas configurações do microfone ali no computador Entendeu? Depois eu vou ver vídeo Depois eu te passo Quando a gente encerrar aqui Eu te passo por escrito ali no Skype Como é que você faz pra tá abrindo o microfone lá E tá E tá arrumando pra sair o chiado do microfone Que legal Você tem Não Filho único Filho único igual o João Sim Legal né Pra você ver Que nada Nada Assim Quando a pessoa quer Tipo assim E tem assim Uma meta na vida Ela consegue né Sim E esse vídeo aí É dele? É dele Tá com o vídeo aberto dele Lindo 600 e 25 Visualizações né Pra você ver Não é fácil né Se você tivesse entregado Ah que difícil E tá Não tivesse começado A trabalhar na oficina Se eu tivesse estudado Você estaria onde você está É o que eu sempre falo pro João Sabe? Pois é Agora entrando na network Nossa Agora vai até sonhar Porque eu vou com você E vai ficar E Melhor de que ele sonha Lá eu acordo com ele falando Tá joia E aí Você acompanha direto os vídeos né Moninho? É Então Pra mim te falar Você sabe como é Não sei se você viu o vídeo que eu postei Da minha rotina Sim Então mas eu Só pra você ter ideia Eu acordo 5 e meia da manhã Eu vou pra faculdade Aí eu passo a manhã inteira na aula Aí eu saio da faculdade Almoço e vou pro trabalho Aí eu passo a tarde inteira no trabalho E chego em casa 7 e meia 8 horas da noite E aí que eu gravo algum vídeo Faço alguma coisa Entendeu? É Então tem que batalhar E você vê mesmo fazendo os vídeos Eu não deixo isso tudo de lado Tem que estudar É que também não Você faz o que? Eu faço faculdade de sistemas de informação Ah É faculdade de informática É legal Que bom Nossa Que legal Você acha que ganha muita visualização Tipo ensinando a montar Tipo um computador Que eu vou fazer curso Ah pode fazer Interessante sim Você já viu que eu tenho alguns vídeos De tutorial Ensinando algumas coisinhas ou outra É de protoboard Eu tenho protoboard Isso Eu ensino algumas coisas de eletrônica É legal você passar o conhecimento É É interessante isso É muito bom Tem gente que quer montar O próprio computador E se embaraça tudo Exatamente Processador Camão Aham Placa de vídeo Sim E deixa eu te falar Igual o João Ele tem muita vontade De fazer cursos Assim sabe Porque ele gosta muito De informática É Você acha assim Igual ele vai fazer 12 anos em julho Você acha assim Que com 13 anos 12 anos Assim é muito cedo Que ele já começar a fazer Pra começar a fazer curso É Você acha que aí Ele vai lembrar de tudo Depois Ah com certeza Ele é muito inteligente Assim Ele tem facilidade Assim Qual que ele gosta Eu falo pra ele Que se ele se empenhar As ciências Foi a matéria Que ele se arrumou Igual ele se empenha Pra aprender isso aí Estuda até inglês Sozinho Ele te daria a nota 10 Porque eu nunca fiquei De recuperação em ciências Eu tô assim Muito triste Com a escola Minha nota de inglês Foi Não Mas tipo assim A professora fez Uma prova Que lá Que eu estudo no militar E tipo Tem uma professora lá Que ela faz As provas Aí Ela fez a prova Tipo Muito difícil Teve colega meu Que lá no militar Quando você atinge a média 9 Você soma Toda que você divide Por número de matérias Tem que dar 9 Para ganhar o alamar Tipo Na minha sala Teve 13 alamadas Antes tinha 9 E muitos foram Por causa da prova de ciências Entendi Sabe Ele anda assim Ele está com todas as normas E eu Matemática Eu sempre tive muita dificuldade Sabe Mas assim História Geografia Essas matérias Mas botou umaática Tira de letras É inaceitável Eu fiquei muito triste Mas eu falei Para ele Vou dar Mas assim Vim mestre agora De chance Se ele não sai bem Eu vou tirar a internet Porque aí Ele não pode prejudicar Os estudos Vaza Eu vou estudar muito Eu quero mais Os estudos Os vídeos Não Mas tem que estudar Maninha Tem que priorizar Os estudos Viu Não é porque O Vaza vai poder Falar com você Não Você viu a rotina Como é que é Eu vi Chega Tem Tem a mãe dele Que ele precisa Também Ficar com ela Tem a faculdade O trabalho Viu 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 Não tô dando nada Para o Vaza Não Só porque você Colocou ele agora Tá bom Tá Viu Viu Mãe Só pra mim Falar contigo Você tinha perguntado Sobre o curso de informática Né É Eu fiz um curso de informática Eu comecei na área Com 11 anos 11 anos Isso Isso Porque Eu vou Eu vou Eu vou ser sincero Eu gostei muito de vocês Eu vou ser sincero Eu vou contar O resumo Um pouquinho da minha história Foi assim Eu nunca tive um computador Quando eu era pequeno Né Porque você vê Hoje em dia Tá mais fácil O acesso às coisas Né Muito mais E Exatamente Quando meu pai faleceu Há 10 anos atrás Ele Ele tinha recém comprado Um computador Para mim Né Para mim começar os estudos Sim Ele tinha batalhado bastante Conseguiu comprar um computadorzinho E aí Esse computadorzinho ficou aqui em casa E meu pai acabou vindo a falecer E era ele que ia me ensinar A mexer no computador um pouco Sim E E eu não sabia mexer E aí Como eu era muito apegado a ele Eu passei mal Tive alguns problemas Né Tive que frequentar a psicóloga E nisso Como eu só estudava E era pequeno E a minha mãe Me colocou num curso de informática Para ocupar a cabeça Ah Entendeu Para não ficar pensando muito na morte dele Que tinha recém acontecido E aí ela foi e me colocou num cursinho Um curso básico, sabe Curso até que é aqui no bairro Sim No bairro onde eu moro E ali eu comecei Eu comecei a gostar Me interessar Comecei a estudar Mais e mais e mais Aí depois eu fiz um curso técnico Em informática E depois agora eu estou na faculdade de informática Uhum Então Então eu não acho que é Que é É muito cedo não Eu acho muito bom colocar ele num curso É ótimo Até porque a informática é uma coisa que cresce a cada dia que passa Uhum Eu que estudo na área e trabalho na área é É É uma coisa que não tem como ele aprender hoje e esquecer amanhã É por causa que vai atualizando o Windows E ainda mais que mexe no computador todo dia Então é muito bom Se você puder colocar ele num curso assim Uhum É ótimo Eu também posso colocar ele onde vem, sabe Porque Mas vai aumentar as responsabilidades e tal É e o curso que eu quero fazer duas vezes na semana E sua mãe casou de novo, Vaz? Não 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 Ah, é difícil, né É Mas assim Seu pai ele ficou doente? O que que aconteceu? Não Meu pai era cardíaco Não consegue me perguntar Aham Não, mas ele era cardíaco Ah, ele era cardíaco Ele... E assim, família de sertão, sabe Que era churrasco todo domingo Sim Entende? E eu do meu pai era muito churrasco Costela, carne gorda E não se cuidou muito quando era novo Igual meu pai Aí quando chegou a idade Tava assim Com pressão alta Colesterol, sabe Sim Aí ele tava com... Ele tava com as veias do coração entupida Aí um dia ele foi caminhar e... E acabou dando um infarte nele no meio da caminhada Ah, tá Coitado Igual meu... Na família do meu pai também Meu tio... É... Teve problema assim De farta Ah, meu avô Minha avó Sabe Aham E meu pai Ele gosta muito de carne verdurosa E eu... Eu sei que faz muito mal É... É bom, mas é um veneno, né É Igual o João, assim Eu não acostumei ele a tomar Coca-Cola Essas coisas Ele toma Coca-Dipotão Muito raramento Raramente tem dia que eu saio, assim Claro Eu prefiro muito suco Ele aprendeu também a não comer Ele gosta de carne mais magra E eu tento cuidar, assim Porque... Já tem histórico, assim, na família, né A gente tem que cuidar Sim Não, tem que cuidar mesmo Porque... Enquanto é novo é difícil aparecer Mas quando pega uma idadezinha Uhum É dois toques pra dar um probleminha Então tem que cuidar mesmo Toda a faculdade que você faz é muito cara? Varia Depende muito da instituição É, né Uhum Uhum Ah, tá Eu já fico pensando, assim Porque eu já, com certeza Vem querer fazer alguma coisa nesse sentido, né Aí... A faculdade aqui de Rio Verde Eu fiz URB Sem estudar Ele passou em terceiro lugar Em ciência da computação E o João Ele tem muita facilidade Eu ensinei o básico pra ele Hoje em dia Quando eu... Eu edito Quando eu vou fazer alguma coisa Eu falo João, me ajuda aqui, né Você vê O curso já me dá aula Entendi O curso também ajuda com o diploma O negócio é fala, né Assim, quando é novo Aprende Na manutenção já é mais difícil Que tipo É... No computador mesmo Não é tipo Não é tão difícil assim Se acontecer alguma coisa Mas já na manutenção Estraga um processador E já não dá tão certo Aham Pois é É muito lindo a sua história Viu Que Deus abençoa muito Sua vida Né Parece que o João falou Que você tá uma namorada Sim Fala pra mim É que ela lê os comentários Abençoa, né Assim Deu tudo certo Entre vocês, né Assim Deus vem te abençoar Cada dia mais Lendo a jornada Dos seus estudos, tá Amém Esturra, conclui tudo Deus vai na frente Já dá tudo certo Já deu tudo certo Amém Obrigado pra vocês também Tudo em dobro Cantar Cantar Tchau O base ele é até da Tchau Seguindo Tchau Pode falar, João É, eu que Não, é só por causa que O vídeo É, se eu fazer um vídeo agora Tipo falando um oi com você Assim, será que Você pode dar um like Assim pro canal ver Como que é Se você gravar o vídeo É Você quer gravar? Eu quero Assim rapidinho Só um Sem vídeo Eu tô até com o programa De gravar Que é aberto Ah, tá aberto Você já pode gravar É, daqui a pouco Você grava? Tá Eu só Você tinha comentado o que Que Você queria muito gravar, né Comigo É Que era seu sonho Você falou? Era Aí, migão Posso falar uma coisa? Pode Eu acho que já tem uns Uns 20 minutos Que eu tô gravando 20 minutos É Eu tô Eu tô com a Eurotrack aberta Aqui eu tô passeando Aqui sem carga Sem nada Só tô andando Com o caminhão aqui Então acho que É um 142 frontal Tô no mapa E a Tô andando bem tranquilo Aqui E já tem uns Uns 20 minutos Meia hora Que eu tô gravando Que legal Vou sair no vídeo Vou sair no vídeo Só que agora sim Eu quero perguntar uma coisa É Quero perguntar aí Até Acho que Não sei se Se a mamãe tá aí do lado Eu quero que você veja com ela Como a gente teve essa conversa E tudo mais Se ela não liga De De ter gravado o vídeo Assim Porque eu não imaginava Que ela fosse estar do seu lado E como você falou Que era o sonho Gravar E queria muito Que gosta do canal E dos vídeos Aí eu queria fazer essa surpresa E aí sua mãe entrou Aí eu só queria saber Se ela não se importa Não Não Ela não se importa Ei Não É Não Ela disse que não 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 Tá joia Porque assim nós conversamos essas coisas Aí Esse vídeo Você sabe também Porque você também falou Bastante coisas da sua vida Ah sim Mas é coisas assim Que eu já comentei no canal Então não tem problema não Eu já tinha me falado mesmo Algumas coisas E é bom que as pessoas Vejam Nessa hora assim Depois Algumas crianças Que tem pais separados E Também assim Algum que o pai já faleceu Para se espalhar Assim Nos bons exemplos Porque aconteceu uma coisa Que é motivo da pessoa Partir para as drogas Para as bebidas E para outras coisas erradas Que sempre tem Eu sempre penso assim Que não existe beco sem saída Quando você tem Deus Se você tem Deus Você tem tudo Mas se você não tem Deus Você não tem nada Exatamente Tem que ter uma forma Da pessoa superar Seja o que for Né Sim Então eu acho que vai ser bom Para Então Muitas pessoas Né De uma forma ou outra Assim sem estar pensando Mas A gente acaba ajudando Né E é isso que é O que importa Semear Sim Seja mesmo Tudo bem Quando você se sentir Isso Então Tá bom Então Tranquilo Então assim mamãe Esse vídeo vai para o Youtube Tá joia Ok Como que é seu nome mesmo Meu nome é Kélita 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 No seu canal Tem Não tenho Não Ah tá Tudo bem Mas eu Fiquei feliz assim Saber da sua história de vida E Pode colocar o vídeo assim Tá 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 joia então Muito obrigado Tá bom Se tá perto do dia das mães Aí Eu comecei a falar para você Né Também É isso Que É Você tá sempre do lado da sua mãe Porque Assim como eu Tem várias mães assim Que são separadas Ou que ficaram viúvas Que cuidam dos filhos E desejar também Assim Um feliz dia das mães Para todas as mães Né Que vão assistir esse vídeo Abençoe cada uma Das mães E dos filhos Amém Olha só que Palavras bonitas Muito obrigado O vídeo já deu até nome Parabéns Então pra você também Que Honrar o pai e a mãe Né Pra que a gente vá bem Né Que você viva Muito tempo Sobre a face da terra E Uma das coisas Que mais acontece Hoje em dia De tudo que a gente Tá vendo Acontecer aí no mundo É o cumprimento Da palavra de Deus Sim Né Que Os filhos Têm deixado de ouvir Os conselhos dos pais E têm andado assim Pelo Né Pela sua própria Pela sua própria Forma de pensar Às vezes deixando de ouvir Os pais Que são pessoas mais experientes Que já passaram por muitas coisas E é o que tem acontecido Muita coisa ruim Né Sim Pra que todos os filhos Estejam assim Observando bem O que os pais É A mãe Né E o pai Até meu pai reclama Que o dia das mães É tão homenagem O dia dos filhos É muito rápido Né Mas Entendi Muito Muito especial Também Assim como a minha mãe Eu amo os dois Da mesma forma Tá Tá joia Então parabéns pra você também Pelo dia das mães Que tá chegando Que Deus te abençoe Com muita saúde Com muitas felicidades Aí junto com o seu filho E com a sua família Amém E um abraço O grande também Pra sua mãe Que também vai Estar ouvindo esse vídeo Né Que é uma guerreira Né Por ter criado você De uma forma assim Muito linda E as Mães se esperem Que é uma história De vida muito linda Tá joia Muito obrigado Tá bom O pessoal Passando no meu canal Ô Com certeza amigão Fala aí qual que é o canal É Velocidade Gamer Velocidade Gamer, né Deixa o link aí Na descrição Tranquilo Aí galera O link vai estar Na descrição do vídeo Então Pra quem quiser Dar uma passada Lá e conferir O Joãozinho Nosso amigo A gente já tem Alguns videozinhos Lá né João É É isso aí então galera Até dê uma olhada Lá tem uns videozinhos De FIFA Tem uns videos bacanas Lá tem Oro Truck Vocês podem estar Entrando lá E dar uma olhada No canalzinho dele Aí também Valeu Você quer Fazer alguma pergunta João Quer falar alguma coisa Não então É só isso mesmo É só isso mesmo Eu queria mandar um abraço Para o meu pai Pode mandar aí Fica à vontade É Ele chama Gil Beleza Um abraço para ele Eu vou mandar ele Viver o vídeo Tranquilo Um abraço para o papai Então Tá jóia É Nós então Maninho Quero agradecer Então aí você E Agradecer você E a mamãe aí Muito obrigado Por acompanharem É muito bacana Assim Eu vou contar uma coisa Para você Você que diz Que está começando Com o canal Né Eu vou te falar também Que o dia que eu comecei Eu gravava Porque eu gostava Assim Não que eu não goste hoje Eu gosto também Mas O começo assim Eu não pensava nada Em tão grande Sabe Eu gravava e colocava Tinha alguns amigos Que olhavam Só que pessoas Do Brasil todo Começaram a chegar E começaram a olhar Começaram a acompanhar E Assim Eu nunca imaginei Um dia que eu fosse Ter uma conversa Assim Como a que eu tive Com você e com a sua mãe E Você pode Ter certeza Que eu estou Eu estou muito emocionado Eu estou sem palavras É É É inexplicável Isso que Que aconteceu agora Eu achei Muito bom mesmo Quero agradecer A vocês dois Muito obrigado De coração Mais uma vez Reforçando Quero pedir Que Que Deus ilumine E proteja sempre vocês E Poxa Muito obrigado Por acompanharem E é É gostoso De ver isso De ver uma Uma família Que acompanha Que Poxa Você aí Que gosta do jogo Que assiste junto Com a sua mãe Fez o vídeo Da pipoca Entendeu É Não tem explicação Isso Não Não tem como Eu não tenho Eu não encontro palavras No momento Para Para agradecer Uma coisa dessa É É lindo demais Ver isso E Muito obrigado mesmo De coração Nem eu acho palavras Que Deus abençoa Grandemente a sua vida Quanto eu venho Abençoar você Amém 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 E vocês também Porque só ele pode Retribuir Exatamente É isso aí então Família linda Que vocês permaneçam Sempre unidos Com Com esse amor bonito Que vem de Deus Tá joia? Tá joia? Sim Tá joia É isso aí então galera Vamos finalizando Essa conversa aqui Fica aí um vídeo especial Dia das mães Com a participação aí Do Do inscrito E amigo João E da sua querida mamãe Valeu? Valeu É isso aí então galera Quero agradecer a todos Que acompanharam o vídeo Agradecer a todos Que estão inscritos No canal Deixe seu joinha Favorito Desejar aí um Feliz dia das mães A todos A todas as mães Tá joia? A cada um de vocês Que acompanha Mesmo que sua mãe Não assista os vídeos juntos Mas fica aí um Feliz dia das mães Pra sua mãe Que Deus abençoe muito ela E dê muita saúde pra ela Valeu galera É isso aí então E naquele esqueminha de sempre Fiquem na paz Abraço do Vaz E até a próxima Fui